Salmos de número 19 Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Quem é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alega como um herói ao correr a sua carreira? A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido e em uns que guardar há grande a recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me, tu, dos meus que são ocultos. Também de pecados de presunção guarda o teu servo para que não se assenhorie de mim. Então serei perfeito. Ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha, Redentor meu.